Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames e é um prazer enorme tê-lo aqui comigo mais uma vez. Hoje é dia 15 de agosto de 2022 e ao que parece a Sony já começou a movimentar um pouco mais o marketing de God of War Ragnarok. Eles acabaram de soltar um vídeo por nome Mitos de Midgar, no qual eu não vi ainda, eu estava em live agora há pouco com vocês. Vocês comentaram pra mim e falei, pô, vamos lá fazer um react, ver qual é que é, entender. É um vídeo de 6 minutos, 7 minutos, hein? Vamos ver o que a Sony está preparando pra nós. Peço que por gentileza já deixe o like no início, compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que possa gostar do tema e mais uma vez, grato por estar vindo aqui com a gente, tá? Beijão, bora lá, vamos ver qual é que é isso aqui. Aquela atriz do Supernatural, né? Mas vai passar. Tudo passa. Nesse meio tempo, que tal uma história enquanto a gente se aquece? Os espiõezinhos de Odin. Ah, uma de minhas favoritas. Na uma grande aventura. Um pai e um filho se ajudando a superar desafios e dando início à maior guerra que já houve nos nove reinos. Ah, eu acabei me adiantando um pouco. Vamos começar do início. Era uma vez um deus de uma terra distante, que em Midgard se disfarçou de mortal errante. Com esposa e filho, uma vida nova começava. Juntos foram felizes e a paz entre eles reinava. Sua esposa faleceu. E junto do filho, Cretos lamentou. Mas, no fim de sua jornada, uma nova começou. Pei deixou um último pedido um tanto quanto triste. Joguem minhas cinzas do pico mais alto que nos nove reinos existe. Enquanto se preparavam para a longa jornada, um desconhecido os abordou em sua morada. Como mão direita de Odin, Baldur buscava respostas. Mas, para o Aesiru hostil, Cretos só virou as costas. A caminho da montanha, Cretos decidiu alguns truques repassar. Manteve a divindade em segredo, mas ensinou o garoto a matar. Deuses estavam sempre em perigo. Disso, Cretos sabia. Mas, porque a segredo reprimido, o garoto também machucaria. Acharam Mimir em uma árvore. E, por seus erros, ele estava aprisionado. Então, cortaram sua cabeça e levaram ele a seu lado. Mimir tinha uma sabedoria antiga e conhecia o deus da guerra perdido. Ele disse, conte para o garoto, mas Cretos não lhe deu ouvidos. Oh, não, não. Espera um pouquinho. É só isso que tem aí sobre mim? Quer acrescentar alguma coisa? Na verdade, sim. Pode crer. O velho Odin, movido pela paranoia e sabedoria malucas dele, me prendeu naquela maldita árvore por supostos erros. E eu tinha uma vida bem animada antes de conhecer ele. A história começou quando eu, lá atrás, trabalhava para um grande rei das fadas. Que fascinante! Outra hora, a gente fala sobre isso. Pera! Não vira a página! Tem mais! Se fosse o Mimir contando essa história, a gente ia ficar aqui o dia inteiro. Enfim. Eles conheceram Freya, que por uma bruxa da floresta se passava. Mas deuses reconhecem deuses e no que podia ela ajudava. Seu filho tem que saber que é divino, ela alertou. Ele se arrependeria disso, mas na hora Cretos a ignorou. Aliados de Baldur, os filhos de Thor atacaram no caminho. E houve algo com Atreus quando ele deu uma despertinho. Os Eysir perderam a batalha, mas Atreus caiu também. Cretos levou o filho até Freya, para ela o fazer ficar bem. Com a negligência do pai, Freya ficou abatida. Mas com o coração do troll de Hel, o filho voltaria à vida. Cretos devastou Elheim e o grande troll trucidou. Ele pegou o coração, mas um buraco no seu próprio deixou. Ele voltou com a oferenda e Freya lançou um feitiço. Atreus foi curado, mas algo errado havia nisso. Cretos sentou com o filho e dessa vez falou a verdade. Revelando que ele e Atreus deram ambos divindades. Contente primeiro, parecia que tudo ficaria em harmonia. Mas Atreus ficava mais cruel e sua arrogância transparecia. Beidur usou o clima tenso da briga como veneno, mandando de volta para Helheim Cretos e seu pequeno. Em Helheim, descobriram que o sofrimento de Baldur foi causado por Freya. A maldição precipitada da mãe roubou toda a luz que a vida clareia. Eles emergiram do reino próximos do fim da jornada. Mas Baldur atacou de novo, armando uma cilada. Dessa vez, Atreus e Kratos estavam preparados. Eram mais fortes juntos, com seus poderes combinados. Freya interveio em nome de seu filho, implorando o perdão de Baldur por todo o empecilho. Baldur estrangulou sua mãe. Cretos saltou do solo. Baldur caiu. Freya chorou. E ele morreu em seu colo. Algo mudou no mundo. A neve começou a cair. O nascer do Fimbulwinter e a escuidão a surgir. Atreus perguntou, ser um deus é assim? Matar nossos pais, conflitos sem fim? Não! Cretos berrou, fazendo-o aprender. Vamos ser os deuses que escolhermos ser. Finalmente, eles chegaram ao grande pico, juntos e confiantes. Encontrando o templo de Jotunheim, o Retiro dos Gigantes. Um mural com profecias mostrava a história da sua vida. A mãe do garoto era gigante. Eles descobriram em sua ida. Atreus foi para o desfiladeiro. Cretos ficou, investigou o mural como um perito. Embaixo da imagem do garoto, o nome Locke estava escrito. Jogaram as cinzas dela e as observaram voando pelas colinas vermelhas, a brisa dançando e flutuando. Ao lado do pai, sentindo renovação e esperança, o garoto estava em paz e seu pai sentia a mudança. Com a promessa cumprida, para casa eles voltaram. Treinaram dia após dia para não colher o que plantaram. Atreus cada vez mais inquieto, o Cretos mais cauteloso. Enquanto o grande inverno diminuía, chegava o Hagnarok nebuloso. Não me diga que está pensando em parar justo agora. Essa é a melhor parte! Bem, acho que a gente pode seguir um pouquinho mais. Excelente ideia! Isso com certeza vai ser emocionante. Pensando melhor, acho bom você se apressar. Parece que acabou o seu tempo. Se você quer saber como a história termina, infelizmente vai ter que descobrir por conta própria. Até lá! Que da hora, mano! Nossa, adorei! Basicamente, eles fizeram um resumo do primeiro game para que talvez quem ainda não jogou possa se interessar em jogar, ou caso não, já tenha um resuminho do que meio que aconteceu. Bem resuminho, né? Mas achei legal, mano. Isso talvez indique para a gente que realmente o marketing após agora Homem-Aranha, né? O marketing de God of War talvez a gente possa ver com mais frequência. Fiquem ligados, mano! Comenta aí o que vocês acharam. Eu gostei pra caramba. Que mais coisas como essas possam surgir por esses dias. E eu acredito que vão mesmo, né? E a gente vai trocando ideia. Beleza, galera? Um forte abraço para vocês. Beijão! Sucesso ainda hoje. Tem muito conteúdo para a gente. Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!